O quinto ano do aniversário do Free Fire, minha tropa, e a galerina acabou de liberar, mano, um codiguinho universal para todo mundo, mano, por causa do aniversário, rapaz Todo mundo pode resgatar esse codiguinho, sim, tropa, é um codiguinho universal e eu vou estar enviando, doido, esse codiguinho pra você Rapaz, pra tu estar pegando esse codiguinho, doido, é bem simples, beleza? É só baixar o aplicativo Project Z, beleza? Pesquisa esse nome aí e baixa o app Pronto, doido, você baixando o aplicativo, vai vir pra cá, beleza? Aqui tem a forma que você quer logar, escolhe, beleza? Pronto, doido, quando chegar nessa parte aqui, minha tropa, código de convite, você tem que botar esse codigo, beleza? Pra eu te enviar o codiguinho universal, bota esse codigo aqui, ó, RECS111 Pronto, doido, feito isso, rapaz, só vim aqui na lupinha, doido, pesquisar a conta gemada e entrar aqui, ó, tropa Dima de graça, e só digitar, tropa, codiguinho que eu vou estar enviando o codiguinho universal Ai, ai, parabéns, garena, aniversário do From Fire, rapaziada Mano, eu amo aniversário do From Fire porque a garena dá íntegro, tropa, dá prêmio, dá recompensa, doido A garena dá e tudo, rapaz Ai, carica Garanta todos os prêmios com oito tentativas Calma aí, tropa Isso daqui é pra girar diamante, não, não Diamante eu não tenho, eu quero as coisas que vai dar de graça do aniversário Tirando ouro, não, diamante Calma aí Eventos especiais, especiais, estão disponíveis Calma aí Quinto ano, aniversário Unido o mundo, calma aí Ah, mentira, tropa Mano, a garena, tropa, vai dar o Jush Baby de graça É isso mesmo que eu tô vendo, rapaz Tá me engano, né E login de estilo, login de estilo, tropa Olha isso daqui É pra eu definir o lembrete, doido Caraca, velho A garena vai dar um Jush Baby de pressão que eu ia gastar diamante, doido E a garena vai dar de graça, ó Lembrete, eu vou É, apertar aqui, tropa Pra ela me lembrar no dia, né Pra eu coletar Ó, desafio ranqueado Lembrete, ó Vai dar esse gelinho aqui de águia Ah, não Vai dar sala, velho Pô, doido Que da hora, velho Olha o tanto de coisa Jush Baby Gelo Sala Ó, esse daqui Uma caixinha qualquer Eu não quero Caraca, tropa garena Vai dar pré-aniversário Ela vai dar sala, ó Que isso, tropa Ela vai dar sala Emote Meu Deus, ó Beleza, lembrete Beleza Esse daqui eu quero, né Tropa Pra treinar meu gelo agachado É, um emote Eu vou Lembrete, pronto Já cliquei tudo Lembrete E cubo mágico Eu não tô vendo isso, velho Eu não tô vendo isso Jogando pelo estilo E cubo mágico Mano, a garena vai dar Só item top, tropa Jush Baby Gelo Sala É Emote pra você farpar na sala E cubo mágico Pronto Já defini meu lembrete, tropa Agora, mano Vamos tentar coletar as coisas Já do aniversário Será que já dá pra coletar Alguma coisa, doido Eventos Eventos Especiais Estão disponíveis Beleza Vamos clicar aqui Não, depois eu venho aqui Preparando a festa Ah, beleza Aqui é preparando, ó Eita, vai dar Duas salas Pô, garena Por que não me dá 10, doido? Vai dar ticket Ó Aqui tá falando a data, né, tropa Eu acho que ali É a data que vai liberar, ó Será que aqui é dia 8, mano? Dia 5 Dia 12 Dia 15 Dia 22 Dia 5, né? Não sei, tropa Ó E a sala é dia 26 Ou dia 28 Pronto Beleza, rapaziada Não, não, não Outra gente tá aqui pra coletar, ó Do aniversário É que pei Não sei o que é É que pei Fragmento Comida de pet Beleza Pronto Deu bom, deu bom, tropa Sala Pronto, pronto Uia Sala ilimitada, tropa Sala azul Por 4 horas Eu coletando aqui Vou jogar por 4 horas ela Ó, depois eu vou coletar, tropa Pra treinar meu gelo Ó, já gostei, rapaz Dessa linha Pra gente jogar Eu quero jogar Agora vamos entrar aqui Nesse aniversário aqui Porque é 40 dias, mano 40 dias pra fazer todas as missões E vai clicar Cliquei Eita Ah não Merece votar esse início Olha Que isso, tropa Planeta Terra Ô, gente Bibi Mano, quanta coisa Ó, vou clicar aqui Nesse Bibi Ah, que fala a data, tropa Disponível 27 dos 8 Ah, vou poder colocar o Junster Dia 27, né Entendi E o top criminal Vai ser que Disponível dia 13 Caraca, será que o top criminal Também vai vir de graça Igual a gente Bibi? Será? Ó, disponível dia 13 E aqui Cápsula de memória Disponível 03 Dia 3 Ou dia 9 Ih, agora fiquei na dúvida, hein, tropa E aqui Cápsula de batalha Ó, esse daqui dá pra entrar Que isso, rapaz Olha que louco, tropa Faça login Coletar Beleza Coletei Token Beleza Um tokenzinho aqui, tropa Agora não sei pra Pra que é, né Método de comprar Entendi Beleza Ah, eu acho que eu troco Esse token Por alguma recompensa Será que isso daqui É as skins, tropa Missão Aqui, ó Ah, missão de cada arma Será? Ó, colete Três armas Diferente Em uma partida Joga três partidas Missão UMP Vamos ver a missão da UMP Soberviva por 15 minutos Percorra por 2.500 metros Missão AC80 Ah, beleza, tropa Eu acho que por o quanto, mano Quando Como tá esse escadeadinho A missão que tá liberada É só essa daqui Da 12 nova, né Como eu não comprestei essa Eu não posso fazer as outras, né Aí eu compreto essa Depois que eu compreto essa Aí vai subindo, tropa Até chegar nas famas Beleza Ó, e vai mudando aqui, ó Beleza Eu já ganhei uma caixinha aqui Será o que é? Não Consiga a recompensa abaixo Ué, tropa Ah, eu acho que eu entendi Beleza Eu vou coletando Fazendo a missão Coletando isso daqui E aqui vai enchendo, ó Ah Ah, no primeiro nível A pessoa ganha isso Aí ganha isso Ganha isso Ah, rapaz Vai subindo, tropa Vai subindo E aqui Ganha isso Uuuuh Olha que belezura, rapaz Mano, beleza Já vi esse Isso daqui é o que? Cápsula de mapa Isso daqui não tá disponível Faça login Abra seu presente Beleza Um token Ó que beleza, rapaz Troque isso por recompensa Entendi Recompensa de login Aqui, tropa Mano, realmente Deixe baby Vai dar dia 27, tropa De graça, mano Olha esse daqui Baby, baby, baby Mano Caraca, rapaziada Mas tô bem, mano A habilidade dele Não é aquelas coisas Né, minha tropa Ó Eu acho que a habilidade dele Não é aquelas coisas Ó Usuário de habilidade é Seus companheiros podem Eu não sei, véi Aqui, ó Deixe baby Será que ele dá EP? Mano Tomara que a habilidade Desse personagem Seja bom, rapaz Especiais Cinco Especiais Cinco Como assim? Erro Uxi Uxi, tropa Deu erro Ué, tropa Será que é algum Mistério que eu tenho Que desvendar? Erro Ó 404 Deu erro Uxi Uxi, tropa Agora eu fiquei na dúvida Uxi Ah, rapaz Olha esse daqui, tropa Ah, esse estoque Que eu vou coletar pelo mapa Eu acho que é pelo mapa Método de comprar Gradiadores Mapa das estrelas Entendi É pelo mapa Então Eu vou ganhar uma alienígena Pelo mapa Vou ganhar essa prancha Vou ganhar isso, né Pra trocar Pra trocar Clássica Vai dar um monte de coisa Vai dar até Averizinha do lobby, rapaziada Olha É pet Um monte de coisa Mano Eu gostei demais, tropa Agora, doido Chegou a melhor parte, tropa De coletar esses estoques Pra pegar esses prêmios aqui, ó Caraca, tropa 120 Pra pegar essa skin Mas também não gostei tão Muito não, hein, tropa Prefiro essa moto aqui Ou essa música Não, prefiro a ave do lobby, né, tropa Porque aqui pode ganhar 10 diamantes Mano Tem várias coisas, véi Na hora eu vou ver, ó Acesse É, é É, vamos ver, tropa Agora, né, tropa Vamos fazer essas missãozinhas aqui, né, doido Pra ganhar As recompensas do Free Fire Bora